Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui hoje, pessoal, no Roblox para fazer um vídeo de Design It, né? Que é pra gente criar aí o tema que foi proposto aqui nesse mapa, né? Que é pra você criar aqui o que foi proposto ali no mapa. No caso, agora vai ser, acho que country, acho que é país, né? Vamos começar a desenhar aqui o nosso personagem aqui de acordo com o tema da sala, né? No caso, escolhido aí pela sala, pelo minigame, né? Eu não sei muito bem como é que funciona... Quer dizer, eu sei como é que funciona esse minigame, mas eu não sei muito bem explicar como que é cada coisinha, entendeu? Eu sei que agora é country, eu acho que é por país, né? Vamos ver aqui o que a gente acha de interessante, né? Algo que não seja muito caro, porque o nosso dinheiro ali está limitado, né? Deixa eu ver... Peraí, peraí, peraí. Orelhinha, né? Dá pra colocar a orelhinha aí. Até que ter o cabelo de menina aqui, barato. Free aqui, ó. Ih, a orelhinha vai ficar por cima. Cabelinho, tá. Tudo bem, vamos mudar aqui só a cor, né? Vamos mudar aqui, colocar a garota, né? Porque vai ser uma garota que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma garota, tipo aquelas garotas cosplay, pessoal, né? Pra simbolizar aí o Japão, né? O rosto, vamos ver se tem um rosto barato aqui pra gente colocar. Não tem bem um rosto... Esse rosto aqui seria mais aí, né? No caso, voltado pra parte de mangá. Mas a gente vai colocar isso aqui sorrindo, ó. Fica mais bonitão ali, ó. Mais bonitinha, né? Na verdade, que é mulher. Vamos colocar aqui agora uma... A parte da camisa, né? Tem que ser uma camisa aqui bem característica de... É... Dessas cosplays, né? Japonesas, né? Deixa eu ver essa aqui. Tá oito... Olha só, ficou bacana, hein? Ficou legal, gostei. Mas vamos dar uma olhada melhor aqui pra ver tudo que tem aqui, né? Olha só a outra aqui. Nossa, tem umas aqui muito legais. Olha só. Essa aqui também ficou bem legal, né? Se der uma travadinha é por causa da minha internet, pessoal. Minha internet, infelizmente, é muito ruim. Aí não dá nem pra fazer live stream, né? Que vocês me pedem pra fazer live stream. Mas eu não consigo, né? Tá... Essa aqui, ó. Essa aqui acho que vai ficar muito, muito legal, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí. Vamos com calma. A gente ainda tem dois minutos ali pra fazer, né? Olha só. O panda. Será que eu coloco o pandinha? Olha só, o pandinha ficou bacana, hein? Ficou bacana. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Country. Será que o country deve ser... Nossa, eu acho que eu tô fazendo errado, hein, pessoal? A gente vai montar, na verdade, eu acho que... Eu acho que, na verdade, é outra coisa que a gente vai montar. A gente vai montar, na verdade, é vaqueiro, essas coisas, cowboy, essas coisas, né? Vamos colocar aqui outra roupa, né? Vou colocar essa aqui. Vamos aqui, ó. Na parte das calças. Country, né? Deixa eu ver essa aqui. Nossa, ficou muito legal. Muito legal. Gostei demais. E o sorriso ali também tá combinando muito, né? Calça, camisa, rosto. Pera aí, que o rosto tá com... Hats, country. Ih, o cabelo tá por cima. Haha, ficou muito legal. Ficou muito legal. Só que... Ih, o dinheiro não vai dar. E se eu tirar o rosto? Ah, agora vai dar, garoto. Agora vai dar, hein? Será que ficou bom essa aí, pessoal? Nossa, eu tinha feito tudo errado. Eu tava achando que country era país, né? Pra simbolizar um país. Mas, na verdade, é pra você fazer um boneco aqui, country mesmo, né? Daquelas músicas country, né? De, tipo... É como se fosse... É tipo o sertanejo aqui do Brasil, sabe? Só que é música country americana, né? Obviamente. Bom, eu acho que ficou legal. Né? Acho que foi legal. Vamos aqui arriscar, né? Vamos arriscar. Né? Vamos ver. Eu não sei se eu fiz certo. Acho que deve ter feito certo, né? Não sei. Haha, ficou bem legal. Isso aqui, não sei se ela tá participando ou não. O que é isso aqui? Play Get Designed Ultimate. Eu não sei com essas coisas aqui, não, pessoal. Eu ainda, na verdade, preciso aprender a jogar direitinho todos os minigames do Roblox, né? Enquanto eu vou gravando aqui pra vocês, a gente vai aprendendo a jogar juntos, né? Porque eu sei, assim, mais ou menos, né? Eu sei mais ou menos o que tem que fazer ou não, né? Eu não sei se o inscrito, né? Se o inscrito do canal, que tinha um inscrito do canal que ele tava aqui conversando comigo no chat, né? Ele ia gravar comigo esse mapa aqui, esse minigame, né? Eu falo mapa, mas é um minigame, né? Mas eu não sei se ele conseguiu entrar. Acho que ele não conseguiu entrar na mesma sala que eu, não. Acho que já tá cheia, né? E se vocês quiserem jogar Roblox comigo lá, pessoal, é só me adicionar aí Raposa Verde YT, né? Eu já coloquei em vários vídeos aí. Na verdade, em vários não. Em dois ou três vídeos aí do canal. É só me seguir ou virar meu amigo. Quebrou alguém ali. Só me seguir ou virar meu amigo, que aí dá pra gente jogar juntos, né? Agora eu vou... Nossa, esse cara aqui ficou demais. Esse cara aqui ficou muito legal, cara. Adorei. Vou botar nele. Adorei. Caraca. Ficou muito legal o que ele fez aqui, ó. Ele fez tipo um... Um tipo de... Um countering, só que um countering rock quase, né? Quase que um countering rock ali. Ficou muito legal. Adorei. Vamos ver aí se a gente pelo menos pega uma das posições aí, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que a gente consegue pegar pelo menos uma posição aí? Sei lá, um terceiro lugar. Ah, não pegamos nada. Mas o que eu voltei ficou em primeiro. Olha só. O dele ficou muito legal. Ficou muito bom. Tá. Vamos aqui continuar. Vamos fazer mais uma aqui. Mais um design it, né? Vamos ver qual vai ser o tema aí. Ah, mas a minha menina aqui, ó. Ela só ficou sem o cabelo, né? Ficou careca. Mas ficou muito legal. Olha só. Nossa, ficou muito legal essa menina aí. É, countering, né? Vestida de countering aí. Vamos lá. Worker. Worker, acho que é trabalho, né? Deixa eu digitar aqui pra ver se é isso mesmo, né? Eu acho que digitando dá pra gente achar as coisas. Worker, é. No caso, é a profissão, né? A gente vai ter que fazer uma profissão aí, né? É, bom. Vamos remover tudo aqui. E vamos fazer um... Calma aí. Vamos fazer um garoto dessa vez, né? Vou colocar ele mais ou menos aí no meu tom de pele. Que é mais ou menos aí um... Sei lá qual que é o meu tom de pele. É o tom de pele de humano, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Worker. Nossa. Deixa eu colocar só o work, né? Deixa eu colocar só o work. Vamos ver o work. Não. Deixa eu colocar job. Não, job não tem. Só o work. Tá. Vamos ver aqui nas calças se tem alguma coisa aqui relacionada ao work, né? Tá. Beleza, beleza. Nossa, esse aqui ficou muito bom. Tá. Tá, tá, tá. Didas, invisível. Construção. Olha só. Já pega todo o uniforme. A gente vai ficar parecendo o Emmett do Lego Movie, né? Do Lego Movie. Beleza. A gente vai fazer o Emmett, então. Vamos tentar fazer o Emmett, né? Deixa eu ver aqui, ó. As camisas. Caramba, a gente vai virar o Emmett mesmo. Olha só que bacana. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Esse aqui não tem, né? Agora no chapéu. A gente vai ter que dar um jeito de achar um chapéu de construção. Só que eu não sei como é que é construção em inglês, né, pessoal? Por isso que é bom vocês aprenderem a língua inglesa, né? O jogo é todo em inglês, não tem em português, né? Deixa eu achar aqui um chapéu de construtor, né? Vamos ver. Tem que ter, né? Você tem o uniforme ali, tem que ter o restante do uniforme aqui. Vamos, carinha. Vamos, vamos, vamos. A gente tem ainda três minutos. Ah, ainda dá tempo. Ainda tem três minutos. Tudo bem. E comentem, pessoal, se eu estou jogando certo ou não Roblox, né? Eu acho que eu estou jogando certo, né? É porque eu ainda estou aprendendo. Enquanto eu estou gravando aqui para vocês, é enquanto eu vou também aprendendo a jogar o jogo, né? Daqui alguns, sei lá, uns cinco vídeos, talvez eu esteja mais profissional aqui no Roblox, né? Vamos lá. Caraca, cadê o chapéu de construtor? Nossa! Se eu não achar o chapéu, eu vou colocar um cabelo igual o do Emmett. Ó, a gente ainda tem dois minutos, então dá para procurar. Muita calma. Calma, dá para procurar. Dá para a gente ver se a gente acha. Não, não achei aqui, não. Não achei aqui, não. Tudo bem, então a gente vai voltar aqui tudo e vamos ver se a gente acha um cabelo semelhante ao do Emmett, né? O Emmett lá do Lego Filme, né? O Lego Movie. Deixa eu ver. O cabelo do Emmett? Não, não seria isso aí, não. No caso, o cabelo dele é mais lambido, na verdade, né? Deixa eu tirar o primeiro. Não, também não. Também não é tão lambido assim, né? Também não é tanto assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, e esse aqui? Será que esse aqui combina? Fica legal? Fica parecendo o Emmett? Olha só, tem um escrito aqui na sala. Eu acho que é na sala, né? Olha só, tem sim, ó. É o K1FBR305. E aí, maninho? Tá saindo no vídeo, carinha. Hehehe. Vamos lá, ó. Vamos continuar aqui. A gente tem um minuto, pessoal. Um minuto, um minuto. Eu tenho que achar aqui o cabelo do Emmett. Calma aí. Remove, remove. Eita, não, 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 não. Poxa, acho que eu não vou pegar nenhuma posição, pessoal. Tô ficando triste já, hein? A gente não vai pegar nenhuma posição. Cadê, cadê, cadê? Nossa, 40 segundos. Nossa, eu não achei... Eu não achei o... O chapéu de construtor. Nossa, 28 segundos, pessoal. Meu Deus, eu não achei... E também não achei nenhum cabelo parecido com o do Emmett aqui, ó. Vamos lá, 15 segundos. Eita, nós. Volta, 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 volta. 10 segundos. Volta. Vamos colocar outro cabelo. Será que esse aqui fica legal? Sai, 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 sai. Ih, vai ter que ser esse mesmo. Eita, nós. Não consegui fazer o Emmett, pessoal. Eu tava tentando fazer o Emmett lá do Lego Movie, né? Olha só. Aquela ali já tem as asas ali. Já até se destacou, né? Eu vou votar. Esse carinha aqui, ó. Olha só. Ele achou o chapéu de construtor, ó. Ele achou o chapéu. Vou votar nele só porque ele achou o chapéu. Votei nele. Ah, mas o meu ficou bacana, vai. Ah, o meu merece uns votos ali, vai. Olha só. O meu ficou bacanão. Eu só não achei o chapéu de construção mesmo. Deveria ter colocado pelo menos um... Sei lá, um chapéu de cowboy. Brincadeira. Senão ia ficar estranho. Bom, vamos ver aí quem ganhou esse minigame de Design It, né? Desenhe isto, né? No caso. Vamos ver. Ah, consegui ficar aí primeiro. Consegui ficar aí primeiro, pessoal. Que legal. Nossa. Caraca, eu fiquei muito feliz. Fiquei aí primeiro. Nunca fiquei primeiro aqui. Muito legal, muito legal. Adorei, adorei. Fiquei primeiro aqui. Eu, Emmet, aqui, ó. Eu fiz o Emmet aqui do... Do Lego Movie, ó. Essa aqui vai ter a thumbnail aqui do... Do vídeo, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Ficar na posição pra gente fazer uma thumbnail aqui do vídeo, ó. Virei o Emmet do... Calma aí, não. Dessa vez eu não vou aceitar. Ih! Não vai dar pra aceitar. Ih, eu vou ter que aceitar ou não, né? Ou então vai ficar aparecendo isso aqui na tela. Ou não? Ah, não. Não precisa aceitar. Não precisa aceitar. Olha só. Deixa eu ficar numa posição aqui pra mim fazer um recorte aí na imagem, né? Porque eu quero usar esse carinha aqui na thumbnail. Olha só que bacana que ficou. O nosso quase... Quase Emmet, né? Foi quase o Emmet aí do Lego O Filme, né? Lego O Movie, né? Lego... Lego Movie, não. Lego Movie, né? E, bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertindo aí comigo, aprendendo a jogar enquanto eu tô aqui, né? Gravando, porque eu sou muito ruim aqui no Roblox. Ainda tô aprendendo, como eu falei, daqui uns vídeos. Talvez eu vou estar melhor aí. Vou jogar mais sem gravar, né? Porque geralmente eu gravo, eu jogo e já gravo, né? É por isso que eu não sei muito sobre os minigames, né? Mas eu vou começar a jogar offline mesmo, sem gravar. Pra mim, aprender melhor os mapas, como que funciona e tudo mais. E aí, os vídeos vão ficar melhores, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!